Ei, não passa esse vídeo não? Deixa eu fazer uma oração pra você. Soberano Deus Eterno Pai, Deus de Glória e Deus de Vitória, Senhor Jesus, abençoa essas pessoas que irão ver esse vídeo, essas pessoas, Senhor, que são carentes e necessitadas de uma bênção e de um milagre no dia de hoje. Abençoa lá dentro do lar, Senhor, abençoa o seu esposo, os seus filhos, abençoa no emprego, Deus querido, toca no celeiro, aquele que estiver com falta de mantimento, Senhor, e seja a providência que ela precisa e necessita no dia de hoje, Pai. Aqueles que estão desempregados, precisando de uma porta de emprego, abre as portas, Senhor Jesus, reveste os teus filhos com a tua graça, com o teu poder, abençoa eles, Deus querido, Deus amado, aquele que se encontra enfermo no dia de hoje, que ele possa ser curado, pois eu creio que o Senhor tem poder pra tocar desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem a solução, ainda que a medicina desenganou, mas a última palavra, eu creio, que vem do Senhor Jesus. Cura e as liberta e as livra de todo o mal, Pai. Dá um dia abençoado pro teu filho, dá um dia abençoado pra tua filha. Reveste eles com a tua graça, reveste com o teu poder, derrama a tua unção, dá livramento, Pai. Dá um dia abençoado debaixo das tuas potentes mãos. Eu que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.